Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a nossa empresária, a Deuzi Costa, do ramo Fitness. E será que com o tempo, esse tempo de pandemia que nós estamos aí, né, já há um ano e pouco, ela que trabalha só com vendas de roupas, né, não sei se só roupas e calçados também, tênis também, e ela trabalha com umas marcas maravilhosas, e com a época de pandemia, como que ficou, né, a venda das confecções fitness para as academias, sabendo que as academias ficaram fechadas, por vários momentos, né, do lockdown fechado, então as academias põem, e assim vai. Agora nós vamos ficar sabendo dessas coisas todas, nós vamos falar o dia das mães, Eu quero mandar um beijo para a Bete e o Branco, meus amigos queridos, quando eu cheguei aqui na cidade de Umarama, eu conheci, foi o primeiro salão de beleza que eu frequentei, foi da Bete, e ela faz parte do ciclismo, ela que fica aí com essas roupas lindíssimas, ciclismo, né, no Instagram, que a gente fica babando, lindas roupas, e eu acho que é tudo lá da loja Deuzi Costa. Então, tudo isso vocês vão ficar sabendo a partir de agora. Tudo bem contigo, Deuzi? Tudo bem, graças a Deus. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer, assim, de coração, a oportunidade, o convite, né, para estar aqui passando esses momentos com você, e falando um pouco da minha história, né. É, pois ela tem uma história bastante interessante, né. Você é professora? Sim, fui professora por 36 anos. Parece que ela tem 36 anos, né. Você aposentou? Me aposentei, trabalhei 36 anos na educação, me aposentei há uns 6 anos já, me aposentei, e não contente, resolvi empreender. Pois é, e daí foi para o Ramo Fitness. Empresário, Ramo Fitness. Então, mas deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória para você. Pode, eu deixo. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu me separei. Veio o divórcio. Veio o divórcio, né, a situação financeira afetou, difícil, né. Então, eu comecei a vender roupa como uma segunda opção, uma segunda fonte de renda. Se reinventou. Me reinventei. E isso era atrelado ao meu trabalho. Então, eu tinha trabalho, né, de professora, 40 horas semanais. E, aliado a isso, eu iniciei dois filhos, uma filha na faculdade, em Curitiba. Então, era bastante despesa e, para dar conta, então, eu iniciei vendendo roupas. Mas, assim, eu vendia de tudo. Vendia várias marcas de fitness, vendia sapato, vendia joia, vendia modinha, bolsa, vendia tudo que você imaginava. Mas, aí, eu comecei e vendia em horários alternativos, porque eu trabalhava das sete da manhã às seis da tarde, né. Eu tenho se puxado, hein. Porque sempre em cargo de direção, tudo. Então, a gente tinha uma carga horária, assim, bastante extensa. E, comecei nas academias e vendia nas academias, para as amigas e tal. E, fui percebendo que o mais me... O que mais você vendia... É, o que eu conseguia vender. Melhor não que eu soubesse vender. Eu estava aprendendo. Mas, eu comecei a perceber, assim, que o que eu mais me identificava era, justamente, as roupas fitness, roupas de academia. Então, a gente tinha, na época, as redes sociais ainda eram poucas, né. Não tinha muitas redes sociais. Então, era mais mesmo do boca a boca. Era vendendo para as amigas, para um, para outro, visitando as academias, levando cartãozinho. E, aí, foi. E, quando eu me aposentei, eu falei, por que não continuar, né. E, aquela fase mais difícil já havia passado, já tinha um pouco mais de tempo, né. Aí, eu resolvi, realmente, me dedicar ao empreendedorismo. Olha, ela tem um corpo... Eu não vou perguntar a idade dela, porque eu seria deselegante da minha parte. Mas, ela tem um corpo lindíssimo. Você sempre valhou... Olha, eu sempre, eu falo, assim, que eu sempre tive um estilo de vida mais saudável. Eu sempre gostei de atividade física. Eu falo que, se eu não tivesse sido professora, eu teria sido esportista. Porque, eu admiro muito esportista, qualquer área do esporte. Eu acho que... Amo esporte. Admiro, amo esporte. E, sempre gostei de um estilo mais saudável. Até na alimentação. Então, eu sempre tive uma alimentação saudável. Meus filhos, já criei meus filhos, assim, também. Então, eu percebi que é algo que dava certo. Nunca fui uma pessoa de nutricionista, tal, sabe? Mas, eu percebi o alimento que me dava mais resultado, né? Açúcar. Nunca fui uma pessoa de comer doce, açúcar, essas coisas. Nem tinha na minha casa. Meus filhos foram criados praticamente sem açúcar, né? E, com o tempo, eu fui percebendo o que que dava mais certo. Então, eu acho assim... Até porque o corpo, Tamiris, ele vem... A atividade física, você fazendo atividade física e tendo uma alimentação saudável, o corpo é consequência disso, né? Mas, eu acho que o que me move na atividade física, no esporte, é a questão da saúde. É ter saúde. Porque, eu sempre falei, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Quero envelhecer com saúde, com a cabeça boa. E, eu acho que uma das coisas que a atividade física te proporciona é justamente isso. Você ter uma cabeça boa, não só o físico. Você ter saúde como um todo. A saúde de forma integral, né? Físico e mente também. Você passou dos 50? Passei dos 50, Tamiris. Já sou avó do Pedro, lindo, maravilhoso. Sério? Filho da minha filha, Aline. Seis meses. Ai, que delícia. Dá pra agora completar seis meses, né? Mas, é um fofo. Coisa mais linda. Todo dia, eu tenho que ir lá ver o Pedro, né? É gostoso de ser avó, não é? Nossa, é a melhor parte da vida, gente. Eu amo. É maravilhoso. Nossa, minha neta vai fazer 15 anos. Ai, que lindo, né? É, a minha neta faz 15 e a outra vai fazer 13. Bom demais. Essa é a parte boa da vida. Tá passando rápido. Mas, é muito bom. Eu amo ser avó. E, eu falo isso, gente, com muita alegria. Com muita alegria mesmo. Agora, a loja. A loja você montou há quanto tempo? Então. Você teve a coragem de montar a loja. Exatamente, Tamires. Então, o que aconteceu? Ai, eu comecei a afunilar as coisas. Falei, não, então, se eu me dou melhor em vender roupas fitness, então, eu vou ficar só com as roupas fitness, né? E, no início, eu vendia várias marcas. Mas, eu comecei a prestar atenção que uma das marcas que eu vendia, ela atendia todos os públicos. Eu vendia pra filha, pra mãe e pra avó. Ai, que chique. Que é a Caju Brasil, que é uma marca de alta. Caju Brasil. Caju Brasil. É uma marca de altíssima qualidade e que tem roupas mais clássicas. Depois, eu vou falar um pouco mais dos tecidos, né? Porque, hoje, o fitness não é mais um fitness simples, né? É uma roupa cheia de tecnologia. Aquela roupa que você se sente bem em estar com ela. Então, essa é a pegada da roupa de fitness hoje em dia, né? Então, aí, eu fiquei com as marcas que melhor atendiam meu público. Sim. Que atendia todos os públicos, na verdade, né? E, via necessidade de ter um espaço físico, por quê? Como eu atendia a minha cliente, era um atendimento personalizado. Sempre gostei de atender bem as minhas clientes. Então, era um atendimento mais personalizado. Então, levava o condicional, buscava, tal. Mas, aí, eu comecei a me perder. Comecei a ver que eu tinha, ficava a roupa na sala, no carro, no quarto. Era roupa pra todo lado. Bagunçou. E eu fiquei meio assim, sem saber. A cliente pediu, eu não sabia se é onde estava o P, se eu ainda tinha o P e tal. Eu falei, não, então, eu preciso me profissionalizar. Foi onde eu busquei apoio no Sebrae, que eu indico pra todos os empresários que estiverem começando. Nós meninos do Sebrae, gente, são, olha, pessoas incríveis, muito humanas, que te acolhem, te abraçam, te orientam. Beijo, Jane. O Sebrae, é a Batatinha, a pessoa que eu, nossa, amo muito, a Jane. Então, procurem o Sebrae, tá? E o Sebrae me ajudou bastante nessa questão da, eu já tinha a questão da organização, porque sempre fui da área de administração escolar, né? De gestão, tudo. Então, a gente já tinha essa... Pra você não foi muito difícil? Não foi muito difícil, mas precisava de alguns ajustes ainda. Foi onde eu aloquei um espaço no Ravel Tower, né? Que é aquele conhecido ali, fiquei dois anos. Dois anos com a loja ali, dois anos... Acho que deu quase dois anos e meio com a loja ali, né? Um espaço pequeno, mas que deu pra eu poder atender melhor a minha cliente. Um sistema já organizado, né? Pra você saber modelagens, tamanho, o que que tem na loja, o que que você precisa comprar, fluxo de caixa. Então, tudo isso sistematizado, né? Então, ficou mais fácil o meu atendimento com a cliente. Aí, eu abri outra possibilidade, que é da cliente vir... E tem aquela cliente que gosta de vir até a loja. Sim, eu acho melhor. E tem aquela cliente que prefere que eu leve. Então, eu fiquei com esses dois atendimentos, né? Abri o espaço físico, mas sem deixar de atender a minha cliente com atendimento personalizado. Que lindo! Isso é bom, porque muitas empresárias não têm o tempo, durante o dia, de ir na loja comprar uma roupa, né? Uma roupa ou qualquer outro objeto, né? Então, elas preferem pedir o condicional em casa. Isso facilita muito. E é mais gostoso, é mais tranquilo. Depois que chega em casa à noite, do trabalho, um banho bem gostoso. Fica à vontade, experimenta. E vai lá pra frente do espelho, dá umas 50 viradas pra ver se ficou bom. Se encaixou tudo. É bem isso. Gosta de colocar com aquele tênis, ver se combina, se combina com alguma outra peça que ela já tem em casa. É, porque hoje nós temos que fazer isso, né? É tudo isso daí. Exatamente. Então, isso é importante. Quando você começou, nós fomos na loja, né? Nossa, foi maravilhoso. Nós fomos lá fazer a cobertura de inauguração. Muito linda a loja. Mas só que agora você mudou de endereço, não mudou? Então, aí foi... Agora, né? Esses dias. Então, aí foi... Fui sentindo que tava pequeno ainda o espaço. Isso é gostoso demais. Isso foi muito bom. Aí, depois de dois anos, veio a pandemia. Então, aquele choque. E como foi tudo? O que fazer agora? Parou tudo, né? Foi aquela primeira semana de lockdown, que foi muito difícil. Quer dizer, nós ficamos 15 dias em lockdown, praticamente, na primeira semana. Então, aquele mês, por exemplo, foi o mês que a gente ficou no Vermelho. Eu e muitos empresários, né? Que estavam começando. Então, de repente, eu vi, meu Deus do céu. Sonho se desfazendo. Porque é um sonho, né, Tamires? Montar uma loja, gente, é um sonho. Quem corre atrás do seu sonho tá me entendendo o que eu estou falando. Então, foi um momento extremamente difícil. Porque eu já tinha uma colaboradora. Então, eu tinha que pensar nela também, né? Então, foi um mês, assim, que eu fiquei sem meu prolabore. Mas a minha funcionária, eu fiz questão que ela tivesse o prolabore dela. Então, a pessoa, assim, que eu agradeço muito, que é a Kelly. Que me ajuda muito, meu braço direito. Sabe? Eu tenho minha filha também, a Aline, que tá sempre me ajudando na questão das compras. Me auxiliando, tudo, né? Apoio também do meu filho, Guilherme, que mora em Curitiba. Já moro sozinha. Do meu esposo Guido, do meu genro, né? Doutor André Bacelar. Então, a família me deu um suporte muito bom naquele momento que eu estava precisando. Então, como eu já tinha aquela pegada do atendimento delivery, que foi onde explodiu o atendimento do delivery, que as pessoas viram que dá pra você ir até o cliente. Graças a Deus, né? E eu já tinha isso. Eu já tinha minhas clientes fiéis de quando eu iniciei vender, de 10 anos. Você já fazia anos que... Foi o que me salvou, que eu quero agradecer, assim, de coração, minhas clientes, né? As de hoje, as que eu tenho, assim, de um bom tempo. E as futuras. E as futuras também. Então, eu continuei no delivery. Eu intensifiquei mais o delivery, a questão do delivery. Montei um site. Deus e Costa Moda Fitness. Temos um site também. Nós temos as vendas pelo site. Então, foi onde as coisas foram melhorando. Nessa época, eu já havia começado a vender a moda de ciclismo. Já havia iniciado a vender as roupas de ciclismo. E foi onde o ciclismo também deu um bom. E isso me ajudou também. Porque eu que não vendia na academia, que as academias estavam fechadas, o ciclismo explodiu, né? Todo mundo queria pedalar, porque era uma forma de fazer atividade física, naquele momento, que não dá pra academia, não dá pra fazer nada. Então, o ciclismo expandiu. E isso me ajudou também. Então, a gente vê, assim, que crescer faz parte. Não é fácil crescer. Mas se você batalha com intensidade, se você faz aquilo com seriedade, com foco. Com foco, com carinho, com atenção. Um amor, né? Que é o que a gente sempre procurou atender bem a nossa cliente. Então, voltando lá na mudança da loja. Então, cresceu. E eu vi também mais uma necessidade de ampliar esse ambiente. Colocar a loja num ambiente que a minha cliente sentisse a vontade. Que ela se sentisse mais à vontade, um ambiente mais aconchegante, um espaço maior, né? Então, foi onde nós mudamos a loja, ali pra Avenida Paraná. Graças a Deus. Pertinho do quê? Número 61003. Fica entre o supermercado Cidade Canção e a choperia Divino Malte. Então, bem facinho de encontrar. Vocês passando por lá. É só olhar que vocês veem a loja Deus e Costa Moda Fitness. Então, nós estamos localizados na Avenida Paraná, número 6103. Entre o supermercado Cidade Canção e a choperia Divino Malte. Aguardando vocês. Pois é, gente. Que coisa gostosa. Muito bom. Bom, ela me trouxe uma lembrança. Eu vou pedir pra você abrir pra mim, Deus e abre pra mim, fazendo o favor. Vamos ver. Ela me trouxe uma lembrança. Eu ainda estou fora da academia. Eu sinto muita falta. Mas, por recomendação médica, até... Quem acompanha a minha vida sabe, eu tenho um rim só, né? Então, por recomendação médica, eu pedi pra me dar um tempinho. Então, eu fico na caminhada só. Mas... Olha que chique. Que lindo! Lindo! Olha só, que blusa linda! Como que é o nome dessa peça? Tamires, essa é uma t-shirt. E olha, pra você ver, como eu te disse, o fitness hoje em dia não é só um fitness. Essa aqui é uma t-shirt que você pode perfeitamente usar no seu dia a dia. Com jeans? Né? Com jeans. Você pode usar tanto na academia quanto com jeans. Nossa, que lindo! Ela se torna uma peça casual. Por quê? Ela tem um fiozinho de brilho. Tem. Ela tem um tecidinho aqui, um tule. Então, tudo isso valoriza a peça. Então, o que aconteceu com o fitness? Tamires. Hum, que delícia de peça! Houve a evolução... Eu vou abrir aqui pra vocês verem direitinho. Deixa eu pôr pra cá esse. Nossa! Tem um nylon. Nossa, muito lindo! Que peça linda, obrigada. Que Deus abençoe. Agora eu também tenho uma peça, Deus e Costa. Viu? Que chique! Essa mulher é chique, gente. Vocês não imaginam. Maravilhosa. Como ela cresceu. Batalhadora. Né? Que malha, mas gostosa. Bem verão. Gostosa. Tamires, então, como eu estava te falando. Hoje o fitness, ele tem essa pegada, né? Muito tecnológica. Por quê? Entende-se que é a percepção do momento que nós estamos vivendo. Porque hoje, o nosso público, a mulher hoje, ela é aquela mulher que trabalha, que tem filho. É um corre-corre do dia-a-dia. Então, para atender essa mulher que trabalha fora, que cuida de filho, leva filho na escola, dá conta da casa e etc. E ainda tem que pensar, ainda pensa, precisa pensar em si, porque é necessário. Sim, é necessário. Se faz necessário. Exato. Ela precisa ter um autocuidado com ela mesma. Isso é amor próprio. Se cuidar. Verdade. Então, por isso foi desenvolvido essa roupa, né? Com essa tecnologia. Para dar esse conforto e essa beleza que a mulher precisa. Uma roupa que, por exemplo, do jeito que eu estou aqui... É, você está usando uma roupa lindíssima de academia. Tanto a roupa quanto o calçado, o tênis. Esse look que eu estou aqui, é um look tão versátil, essa leg. Eu acho que era bom você ficar de pé um pouquinho. Essa leg... Olha que linda, gente. Você pode usar ela. Essa aqui eu costumo usar ela até com uma botinha. Sim. Eu coloco um... Se eu tirar essa blusa aqui, coloco uma outra blusinha. Uma outra blusinha. Sim. Um casaquinho. Posso colocar um colar. E uma botinha. Eu estou pronta. Está bem vestida. Eu estou bem vestida. Sim, sim. Então, eu posso sair com uma roupa dessa tranquila. Muito bonita. É uma peça muito linda que valoriza. Então, os recortes, bolso lateral, cos alto. Essa marca trabalha nas fãs de corpo cos alto para poder dar essa segurança. Então, as marcas demoraram para poder perceber essa questão, sabe, do conforto e da segurança que nós precisamos na prática da atividade física. Verdade. O que eu acho interessante dessa malha é que ela não marca. Não marca. Gente, é show de bola. Zero transparência. O que nós mulheres queremos? Que não marca, né? E ela é esse espetáculo. É, Tamiris. Zero transparência. Você pode usar uma legging preta, pode usar uma legging branca, que ela é zero transparência. E a Pamela já está aqui. Esta pessoinha aqui é uma personal. Olha só que linda roupa, que linda modelo. A morena muito bonita. Que cor pichon. Que inveja. Mas é boa, viu, gente? É inveja boa que eu sempre falo. E ela é personal. Então, fala um pouquinho dessa roupa, Deuzi. Tamiris. Olha, como eu te falei. Os tecidos hoje são, assim, muito tecnológicos. Sim. Então, primeira coisa, zero transparência. É um look preto. E geralmente que a gente vê... Porque é muito desagradável uma pessoa na academia, né? Nossa, muito, muito, muito. Então, zero transparência. É como transparente. Então, esse é um tecido que eu, particularmente, eu sou apaixonada por ele. Que é o Atlética. Então, qual que é o diferencial do tecido, das roupas, né? Confeccionadas, leggings, né? Os conjuntos confeccionados com o tecido Atlética. Ele tem... Ele é um toque macio. Coloca a mão pra você ver. Eu já estava alisando ela antes aqui. Porque o tecido é maravilhoso. Um brilho suave, sofisticado, toque gelado, super mega confortável. Nossa, gente. E vocês, olha, que não dá pra vocês verem bem direitinho. A costura desta roupa. Muito bem acabado. Você pode ver, né? Um acabamento maravilhoso. Tamires, eu vendo essa marca faz todo esse tempo, 10 anos, eu nunca tive uma reclamação. Deus, e o top esgarçou, qualquer coisa aconteceu, Tamires. Dá uma giradinha pra nós. Então, o que nós usamos aqui, olha? O elástico. Esse elástico também no top, que dá uma sustentação incrível. Dá uma olhada pra você ver. Essa lateral aqui do top, olha, larga. Ela dá uma sustentação maior. Sim. E fica mais seguro, né? Na hora da atividade física, né? Da segurança. Tem pessoas que falam assim pra mim. Ai, Deus, mas eu não uso top. Mas eu também não uso assim pra treinar só o top. Eu gosto de colocar uma blusinha por cima, porque eu me sinto melhor. Eu também gosto de blusinha, camiseta. Se você quiser treinar assim, você pode tranquilamente. Porque você olha, o cos alto, o top, o cropped, chega quase no cos. Então, sobra pouquinho aqui. Então, é uma roupa que ela te dá muito conforto. Olha pra você ver o top, como que ele segura o seu trapézio aqui. Então, pra você se sentir mais confortável. Então, não é só... O atleta pode correr, a mulher no caso. Não é só um top. Porque o que é o desconforto da mulher, às vezes, numa corrida? É o seio. Exatamente. Então, esse top, o que acontece? Ele tem uma alta sustentação. Porque aqui também ele ainda tem isso aqui, ó. Ele tem essa transversal aqui, olha, que segura também. Então, ele te dá conforto. Tem o bojo. Então, a mulher que prefere retirar sem o bojo, então ela só tira. Porque ele já vem com uma abertura pra poder tirar o bojo. Sim, sim, sim. Então, não é só um top. Não é só uma roupa de academia. É uma roupa que te dá conforto, que te dá segurança, pra você fazer a sua atividade física, assim, da melhor forma possível. Bem segura. Bem segura. Não sai do lugar. Não fica enrolando tudo. A leg não cai, pelo fato dela ser o tecido de... Ela é um tecido de média compressão, isso aqui. Então, mesmo assim, ela não sai do lugar. Esse colorido fez a diferença, hein, Deus? Combina com o elástico colorido. Tem um tulezinho aqui embaixo, que é o mesmo tule que tem no top. Sim. Vira, Pâmela. Esse recorte aqui, olha, é um recorte que se chama Up no bumbum. Que é um recorte que algumas peças têm, não são todas peças da Caju têm. Pra dar aquela sensação que você tem o bumbum mais empinado. É o que as mulheres querem. Então, ele fica assim, perfeito. Deixar o bumbum mais bonitinho, mais redondo, mais empinadinho. Esse look, assim, é um dos meus preferidos. Lindo. Apaixonada por ele. Ah, é? Então, vai. Deixa ela trocar lá. Ela vai colocar mais um look. Enquanto isso, a gente vai conversando. Deus, e você trabalha só com a Caju? Caju Brasil, né? Então, de fitness, eu tenho a Caju Brasil. Mas só que eles também têm a linha tênis, né? Sim, tem a linha dos sneakers também. Que é esse que você está usando. Que é esse aqui que eu estou. Deve ser muito confortável. Nossa, é muito confortável, Tamires. Eu, assim, pego... Às vezes eu pego dois da mesma coleção. De tão confortável. Eu imagino. E aquele tênis, assim, que você fica o dia todo. É a mesma coisa das roupas, né? Eu tenho uma linha. Nós trabalhamos com quatro tipos. São vários tipos de tecido na Caju. Então, esse atlético que eu falei para você, que é um, assim, mais toque geladinho, mais suave, um leve brilho, mais sofisticado. Aí nós temos um outro que daqui a pouco ela vai vir, que é o Emana, que tem uma tecnologia que se chama Emana, que ele é como se fosse um fio inteligente, que ele trabalha na compressão dos seus músculos. Então, a temperatura do seu corpo, ela não sai. Ela volta para a sua circulação sanguínea, para que você tenha uma melhor circulação e tenha melhor resultado na sua atividade física. O uso prolongado dessa legging, aquela pessoa que usa, pode usar o dia todo essa legging, e, com um certo tempo, ela vai melhorando o aspecto da celulite também. Olha só que bacana, gente. Celulite, bicho papão de toda mulher. Agora, você, na sua loja, você gosta de trabalhar como você está vestida? Assim. É? Assim, trabalha assim, Camille. É o que você vende? Eu trabalhei 36 anos de salto. 36 anos eu trabalhei de salto, que eu gostava de trabalhar bem elegante. Gente, não tem o mais confortável que trabalhar de tênis. Trabalhar desse jeito, para mim, é tudo. Dia de sábado que eu quero colocar uma coisa diferente, eu não consigo. Acho estranho. Ai, mas é tão confortável, sabe? Você se sente tão à vontade. E é essa, realmente, a pegada da roupa de academia, hoje, é essa. Que é o outer suri, que a gente fala, né? Verdade. É aquele que transita em todos os ambientes. Você pode usar para trabalhar. Se você colocar, como eu te falei, coloca um blazerzinho.